Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, trazendo mais um vídeo de Rocket League Song para vocês Ok então E manos, no vídeo de hoje eu tô trazendo um negócio um pouco diferente Eu fiz semana passada um vídeo falando sobre as rodas mais bonitas, na minha opinião, que eu achava que eram baratas Tipo, as rodas que valiam a pena comprar, na minha opinião, beleza? Muita gente também comentou umas rodas que achavam bonitas, que são baratas e tudo mais Então hoje eu resolvi trazer para vocês as rodas mais feias, na minha opinião, mano Tipo, não é questão de preço, só feia mesmo de beleza E nessa lista não vai ter nenhuma roda padrão, sabe? Aquelas rodas tipo uma Sunbush, uma túnica pintada, por exemplo Porque tem muitas rodas padrões aí que são feias, então o vídeo vai ficar muito longo contando com as padrões Então eu só vou contar as rodas exóticas, importadas e muito raras, né? Ou raras, não existe roda rara, né? Acho que não Bom, enfim, manos, vamos lá Essa lista não está muito longa porque a maioria das rodas eu gosto Tipo, tem umas rodas aleatórias ali, por exemplo, de certa cor que eu não curto Mas essa lista não está tão grande assim E lembrando que ela é a minha opinião, beleza? Então, se você gostar dessas rodinhas, não tem nenhum problema Óbvio que cada um tem o seu gosto, mano Vamos lá, então Começando essa lista aqui com uma roda muito rara Que eu acho extremamente feia Sinceramente, eu já ganhei essa roda pintada, se não me engano, no Crit Shopping E, sério, pra mim essa roda é muito feia que é a SLK, mano A famosa rodinha da Gira aí Que, tipo, eu não sei, mano Eu quase nunca vejo ninguém usando essa rodinha Parece que a maioria também não gosta muito dela É uma roda que eu não curto muito A beleza dela não me chama muita atenção E ela é meio gordinha, mano Não sei do lá, tá ligado? Noctane parece que fica mais borrachudo o carro Não sei, mano E o design dela eu acho muito feio Por exemplo, a cor pintada dela não muda tanto, sabe? Então, pra mim, tipo, nem a cor branca, nem a vermelha E a preta, que são as mais bonitas, aí se salva nessa rodinha Então, eu vou considerar o set inteiro dessa roda Que eu acho muito feio Então, essa é a primeira rodinha da lista Tem também uma outra roda aqui Essa aqui já é uma roda exótica Que eu também creio que a maioria não gosta muito dela Porque eu também não vejo muita gente usando Que é a FGPS, a Fidget Spinner, né, mano A rodinha do Fidget Spinner Que foi lançada aí na caixa na época Que o Fidget Spinner tava, tipo, em alta no YouTube Em alta no mundo inteiro E, mano, sinceramente Eu curto até o design do pneu dela, os detalhes Mas a roda, tipo Mano, o Fidget Spinner ainda não combinou absolutamente nada Sério, eu não curti nada dessa roda Tipo, se eu ganhasse ela, eu não iria usar Eu ia tentar vender Porque eu não acho bonito Eu prefiro até usar uma Uma roda padrão e uma Sunburst padrão Eu não curto muito essa Fidget Spinner O design dela eu não gostei Mas é que foi mais inspirado no Fidget Spinner, logicamente Então não tem muito o que reclamar, né Foi meio que uma Como pode dizer Uma homenagem, né Entre aspas Ao itemzinho que tava em alta e tudo mais, né, mano E, bom, seguindo aqui Tem essa rodinha aqui exótica Que eu gostava até bastante, mano Mas, tipo, eu gosto dessa roda Eu gosto, muita gente gosta Porém, eu não acho que vale a pena Essa roda pintada, mano Que é a K2 A K2 é a rodinha de gelo e tal Lançando na caixinha da Draco, se eu não me engano É uma roda que eu curto Eu acho ela bonita padrão Mas pintada, mano Não sei Não faz muita diferença pra mim Essa roda pintada Eu não achei tão diferenciada, né Ela pintada Então, mano Se você tem ela padrão Eu tenho ela padrão E eu uso De vez em quando Porque eu acho legal O detalhe do gelo Mas, por exemplo Ela, a roda Dentro do design Eu não curto Então, pintada Não resolve muito pra mim Por isso que, na minha opinião Essa rodinha tá na lista Porque nenhuma cor Na minha opinião Dessa roda Vale a pena ter Eu acho feinha Até a pintada Prefiro a mesma padrão Sinceramente Prefiro até a padrão Dessa roda E por isso que Essa rodinha Está nessa lista Mas eu sei que muita gente Curte essa roda Então, né De boas Bom, manos Também tem essa roda aqui Que não faz muito tempo Que lançou Que é uma roda importada Que é a Sapta Rich Cara, essa roda Sinceramente Quando lançou Assim, quando vi na caixa Eu fiquei meio bugado Com as cores dessa roda Eu não sei Tá me dando uma ilusão Porque, mano Eu não curti Eu acho ela bonita Até, sabe O formato dela Tudo mais O designzinho dela Eu acho bonito Porém, mano Eu acho que cagaram Quando botaram Na minha opinião, né Óbvio Cagaram quando botaram Tipo, a roda traseira É pintada por dentro E a roda dianteira não, mano E isso me dá um bug mental Você não tem ideia Parece que a roda Tá, sei lá, mano Tá errada, sabe Pra mim parece que a roda Tá bugada Aí eu não curto ela Por causa disso, mano Se as duas fossem Pintada dentro A dianteira, a traseira Eu acho que ficaria mais da hora Eu não sei É só a minha opinião mesmo Por isso que essa rodinha Tá na lista, mano Mas por esse motivo aí Pela roda traseira Ser pintada E a dianteira não Aí meio que Por dentro, né Meio que, sei lá, mano Eu não curti isso Então essa rodinha O set inteiro Dessa roda Tá na lista Por causa disso, mano Qualquer cor pra mim Fica meio errado nessa roda E agora tem essa roda Que é muito antiga Que muita gente gosta E que eu também gosto Inclusive Que é a Looper, mano A Looper Porém eu separei Só algumas cores Específicas dela Que eu acho muito feia Sério, mano Que eu acho muito feia mesmo Que é a Burned Sienna, né Que é a Terra de Sienna Claro, essa cor não é Bonita em quase nenhuma roda Porém, mano Na Looper Eu achei mais cagado ainda Ela é até parecida com a laranja Mas a laranja se salva um pouquinho mais Eu até tinha essa Looper Burned Sienna Um bom tempo atrás Antes de começar o canal Faz mais de um ano até Que eu troquei ela E eu achava ela muito feia, mano Não sei E também eu botei a cor Black Que pra mim A Looper Black É a roda mais cedo A cor Black, mano Sei lá Eu não curto Sinceramente A Looper Black Porém, mano Eu curto várias outras coisas Da Looper Como a Forest Green Eu curto a Lime Também Acho bonita A Vermeira A Crys A Safra Também eu gosto E eu também Não curto essa cor aqui Mas a Cobalt A Cobalt também já tive A Looper Cobalt Faz um bom tempo Foi na época Que eu tive a Looper Burned Sienna Também E eu também não curto A Looper Cobalt Não pergunte porquê Sei lá Parece que Eu não curto É um gosto, sabe Eu só não acho ela bonita Porém, em outras cores Eu acho bonito Pra cacete, mano Como a Branca A Vermeira Como eu falei A Verde E tudo mais Mas essas três corzinhas Burned Sienna Black e Cobalt Na minha opinião Na Looper não fica mais E agora Não poderia faltar A rodinha mais adorada Que veio na última caixa Do Halloween Que é a Cauldron, mano Eu separei Na verdade As duas rodas Da caixa Halloween A Cauldron E a Grimalky Acho que é Grimalky Que é a roda do olho Eu só não botei a outra Que é Ai, mano Eu me esqueci A Revenante Alguma coisa assim Que vinha na Na caixa Halloween também Mano Na caixa Halloween, cara Sinceramente Pra mim foi a pior caixa Que veio até agora no jogo A única coisa que salvou a caixa Na minha opinião Foi os Black Market De explosão Não é nem Black Market, né As explosões de gol Que o Reaper E o Vampiro lá Os morceguinhos Mas as duas rodas A Grimalky E a Cauldron Que é a do olho E a Cauldron Aquela que parece uma sopa É tipo um caldeirão mesmo Eu acho muito Essas rodas Pra mim são as mais feias Do jogo, mano Junto com a SLK A Cauldron Pra mim Se superou, mano Sério Essa roda pintada Pra mim Não Mano Nenhuma cor Eu curti Eu até ganhei A Cauldron preta No Crit Open Eu já vendi ela Porque Eu sei que vai cair de preço E se já não caiu Eu não tô por dentro Hoje em dia Eu não tenho essa parada Por exemplo Tem uma roda que vale um monte Que todo mundo gosta Porém Eu acho feia Eu vou usar Só pra os outros Ver que eu tenho Um item da hora Não, mano Se eu acho a roda feia Eu já vendo na hora Tá ligado Eu não fico Com ela no inventário Mesmo que essa roda Tipo Seja tricara, mano Eu já vou vender Já era Porque pra mim Não vale a pena, mano Então é isso, mano Esse foi o videozinho Essas foram as rodas Que eu separei aqui No vídeo dessa lista Das rodas mais ceias Na minha opinião No Rocket League Claro Que tem outras aí As padrões Como eu falei Que eu não contei nesse vídeo Por exemplo Tem muitas Muitas padrões infinitas aí Que eu não curto Mas eu só separei essa A SLK Vou dar só um reviewzinho Aqui rápido Eu botei o set da SLK O set da Fidget Spinners O set da K2 Da Sapta Rich Também Aí a Looper Eu separei só Três cores A Burn Senna A Black e a Cobalt, mano E o set da Gramalkin E Cauldron, beleza? E, mano Tem outras rodas Que eu também pensei Em botar aqui Mas eu não sei, mano Tipo Eu achava feia Mas mais ou menos Aí eu não decidi botar Tá ligado? Eu tô pensando em fazer Das rodas mais bonitas Que eu acho no jogo, mano É óbvio que é na minha opinião Porque eu não tenho como saber Qual que todo mundo acha, né? O que vocês acham, mano? Se vocês gostaram dessa ideia Eu posso trazer Sei lá, no meio dessa semana Ou sábado que vem Não sei Falando das rodas mais bonitas Do jogo, na minha opinião Por exemplo Semana passada Eu fiz um vídeo Falando das rodas bonitas E baratas Não das mais bonitas Do jogo, né? Então O próximo vídeo Seria um pouco diferente Seria das mais bonitas Na minha opinião, beleza? Então esse foi o vídeozinho de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí embaixo Pra você A roda mais feia Na sua opinião do jogo Ou uma roda que não vale a pena comprar Tipo Que na sua opinião Óbvio, né? Por exemplo Uma roda que você Que é bem cara Mas você acha muito feia Sei lá Você quer Não quer comprar Mas não acha que vale a pena Comenta aí embaixo Esse tipo de rodinha aí Que você acha que Literalmente Não vale nada, mano Então esse foi o vídeozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado E deixa o like Me ajuda demais O like não custa nada Beleza, galera? E é isso, mano Se inscreve no próximo vídeo Bom fim de semana A todo mundo aí Aquele abraço Valeu E eu fui Beleza, belazi Tchau, tchau Tchau, tchau